Fala brindeiros! Lucas Soares da Max Soluções, aqui direto do nosso estúdio. E olha só pessoal, aqui do meu lado, aquele dia dos brindeiros já está ligado, já está aquecido. E aqui do meu outro lado a gente tem uma mesa repleta de produtos que a gente vai personalizar daqui a pouquinho. Por quê? Porque muita gente pergunta, Lucas, quais produtos eu consigo personalizar na minha queridinha dos brindeiros? Então hoje a gente vai tirar essa dúvida, mostrar apenas aqui alguns produtos, porque são vários, mais de 500 produtos que você consegue personalizar na faixa 360. Então é isso aí pessoal, ficou curioso? Quer ver esses produtos sendo personalizados? Então vem com a Max Soluções em mais um vídeo! Música 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 Bota aí, arte grande, duas passadas na parte de cima e duas passadas na parte de baixo. Música 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 Quando a água está cobrante você vai fazer o processo duas vezes na parte de cima e duas vezes na parte de baixo. Música Se inscreva no canal. Essa parte aqui é assim mesmo, porque essa aqui é uma partezinha que é áspera. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.